Já conversamos com as acadêmicas de pedagogia da FAESF que colocaram barracas aqui para arrecadar fundos para a formatura que irá acontecer ano que vem. Agora iremos conversar com as microempreendedoras individuais que através da sala do empreendedor da nossa amiga Joyce estão vendendo comidas típicas aqui também nas sete noites de Arraial, aqui da cidade de Pedreiras. Inclusive me disseram que aqui tem uma iguaria bastante famosa em uma dessas barracas que é o caldo de quenga. Eu vou tentar entender o que é esse caldo de quenga. Vamos lá, explique para a gente que caldo é esse mulher que está chamando a atenção aqui dos participantes. Então é um caldo que nele o principal ingrediente é a galinha desfiada. Então tem essa relação da galinha ser chamada a quenga. Aí os ingredientes que vai nele é a galinha desfiada, o bacon e a calabresa. O que foi que a coitada da galinha fez para merecer esse apelido de quenga? Não sei, né? Porque esse caldo é típico lá na região norte de Minas Gerais. E é bastante... Fiquei sabendo que o pessoal que passa aqui é bastante visita aqui a barra de vocês, é isso? Sim, sim. O pessoal gosta bastante mesmo. Isso é bom mesmo. É. Eu fiquei curioso. Eu posso provar? Eu quero ver se é bom mesmo, mas dá isso. Mostra aqui. Eu vou pedir para ela botar aqui esse caldo de quenga. Eu pensei que era outra coisa. Eu pensei que ele pegava as meninas, batia no liquidificador. Brincadeiras à parte. Mas é a galinha, a famosa. Botaram uma galinha aqui de cobaia. Não sei o que foi que essa galinha fez para merecer esse apelido de quenga, mas enfim, né? Vamos lá provar. Mostra aqui, Adais. Aqui, ó. Como é que é feito esse preparo aí? Então, a gente cozinha a galinha, aí depois ela está cozida. Eu passo a macaxeira cozida junto com o caldo da galinha para poder dar aquele creme. Daí eu desfio ela e corto o bacon e a calabresa. Aí no preparo a gente coloca primeiro o bacon para fritar. Quando já estiver fritando, você coloca a calabresa e deixa fritar um pouco. Depois você acrescenta o alho e a cebola para poder dar o gosto. Aí vai adicionando uns poucos o milho verde e o frango desfiado. E por último, quando você vê que já pegou aquele gosto na comida, você despeja o creme. E se você vê que está muito consistente, muito grosso, você coloca e vai adicionando aos poucos água. E além do caldo de quenga, o que mais vocês vendem aqui? Creme de galinha e batatinha frita. E aqui é sua parente, sua irmã, sua mãe? É minha mãe. Parece que foi ela que fez esse caldo de quenga, que enquanto eu estava dando entrevista, ela estava ali no fundo só sorrindo direto. Vamos provar aqui esse caldo de quenga aqui. Só provar aqui para ver se é bom mesmo. Faz só um pouquinho. Vai querer também, Daís? Não quer não, né? Vê se é bom mesmo. Joyce, que história é essa de caldo de quenga, Joyce? Rapaz, pois é, a gente está aí, as meninas trouxeram essa novidade desse caldo de quenga, que está sendo um sucesso aqui no nosso arraial. E essas meninas, elas participam também da sala do empreendedor, que é o primeiro ano de arraial delas com a participação da sala do empreendedor. A prefeita Vanessa Maia, ela sempre classifica muita parte do empreendedorismo na nossa cidade, aonde busca cada vez mais gerar renda para o nosso município. Sendo que ontem, Sandro, elas me deram um levantamento de um faturamento de R$ 2.500,00. Ou seja, em uma venda, elas conseguiriam, em uma noite, elas conseguiriam esse valor. Então, imagine quanto elas vão estar faturando aí nessas últimas noites. Então, a gente agradece, em nome de todas as meninas, a nossa prefeita Vanessa Maia, por estar dando essa oportunidade cada vez mais na nossa parte de empreendedorismo. Cerca de quatro meses estão envolvidos aqui durante essas sete noites. A gente está com 15 meses expondo os seus produtos. Tem aqui na parte de linha de consumidas típicas, tem uns com cosméticos, tem outros com piquetes e tem na outra área também com barracas como arroz de camarão, matapá, migal de milho. Então, assim, é uma diversidade de produtos que você vai encontrar aqui no nosso arraial. Agradecer a nossa amiga Joyce e, mais uma vez, agradecer... Como é seu nome? Yara Priscila. Agradecer a Yara Priscila, que, por sinal, está de parabéns. Muito gostoso esse caldo de quenga. Enquanto vocês ficam aí acompanhando as imagens aqui dos microempreendedores, eu vou aqui saborear o meu caldo de quenga.